Música Caso Objeto 1900 aqui no Rio Design Center é a loja de Márcio Reuter, marchand e especialista em Arnouveau. Márcio, por que essa opção pela Arnouveau? O Arnouveau está diretamente ligado a qualquer pessoa que procure ver arte como uma coisa participando dentro da casa. Desde que foi criado, desde que no início do século as pessoas começaram a criar objetos que agradassem, que não tivessem nenhum compromisso com pensamentos mais inteligentes ou mais elucubrativos. Era um estilo que pretendia agradar, ser bonito, bem feito, objetos bem acabados. Ele teve, o início do design começava em 1850 com a Revolução Industrial, ele teve seu auge em 1900 e depois a partir daí foi se modernizando e caindo dentro de uma geometria que muitos hoje identificam como o Art Deco, que não é nada mais do que essa continuação. Então é a arte moderna aplicada aos objetos de uso corrente, muitas vezes esculturas, muitas vezes vasos que não são nem para se usar, mas que deixavam de ser consideradas arte menor, deixavam de ser consideradas arte aplicada para serem arte maior, as belas artes dentro da casa. Então o que havia antes, sendo pintura e escultura só consideradas como elementos de arte, passa a ser os vasos, as luminárias, os pratos, os móveis, inclusive serem objetos de tanto recurso estilístico, de tanta profusão de detalhes, de tantas inspirações, que são considerados hoje objetos de arte verdadeiramente ditos. Mas teve uma época marcante que foi uma exposição que você me disse, que ela teve uma nova redescoberta. Como é que foi isso? É, porque normalmente a geração que veio após os anos 30, muito marcada pela guerra, resolveu esquecer aquilo tudo que tinha vindo antes da guerra. E além do mais, várias peças em bronze, tudo que era metal foi doado para fazer armamento, né? Havia um processo mental de negar toda essa arte que vinha antes, além do mais que era uma arte agradável, era uma arte hedonista. E os tempos dos anos 40 eram tempos marcados pela guerra, marcados por tristeza, ninguém queria mais encarar aquilo. E foram para os sótãos, foram para os brechóis, tudo que havia de ar-nouveau. Felizmente sobrou ainda muita coisa, mas muita coisa foi jogada para o lado. E a gente teve, em 66, a primeira exposição em Paris, no Museu de Decorativas, organizada por Ivone Brunamere, com que eu tive a sorte de, em 76, trabalhar também. Em 66, ela cria a exposição chamada As Fontes do Século XX e começa a dar um novo toque, sobretudo para quem estava criando, né? E que precisava muito recorrer a esse início de século para tomar verdadeiras aulas de como fazer um belo objeto, de como fazer um belo móvel. E isso foi aproveitado pelo mercado que assimilou todas essas lições que estavam na exposição e passou a ter uma importância de mercado internacional predominante, porque de 66 até hoje não houve caso de nada que, da época, tenha sido desvalorizado ou tenha sido considerado feio. Tudo que se começou a considerar depois dessa exposição, viu-se com outros olhos. As pessoas começaram a mudar a opinião que elas tinham a respeito do ar-nouveau. Daqui a pouquinho a gente volta com o ar-nouveau como investimento. A ar-nouveau dentro do mercado de antiguidade. Márcio, como é que é a ar-nouveau, a valorização da ar-nouveau nos últimos anos? Ela é crescente, ela não tem tido nenhuma vontade de descer. As pessoas que têm seus objetos e que estão comprando agora não venderão tão cedo. Ela está obedecendo a lei da pequena oferta com uma grande demanda. E ela está sofrendo a influência do mercado japonês que identifica no ar-nouveau suas bases a nível de inspiração como um estilo que foi beber muito no Japão. Então, por isso, eles encontram nesses objetos uma empatia que não encontram em outros. Então, é um mercado que está estabelecendo preços recordes a cada ano. Nós temos aí exemplos, não sou eu que vou criá-los, eles são exemplos do mercado internacional. E, normalmente, a gente pode considerar que existe para cada ano um aumento entre 50% a 100% na média pelos mesmos objetos que são apresentados no mercado internacional e que vão dobrando os seus preços numa moeda forte. Pode ser o franco suíço, pode ser o dólar. As vendas, realmente, as mais numerosas, elas são hoje no mercado de Nova York, são selecionadíssimos os objetos que vão para essas vendas. A gente tem, pelo menos, cada casa grande de leilão faz 3, 4 vendas e isso parametra o mercado. Então, nós obedecemos essas leis ditadas pelo exterior. Márcio, você, dentro do ar-nouveau, você também tem uma outra especialidade. Você especializou dentro da especialização, que é o vaso galê. Como que foi essa paixão e conta um pouco quem é o vidreiro galê? É o vidreiro galê que passou hoje até a virar substantivo. Hoje existe a referência a vasos de vidros gravados, com o nome galê, já ficou, fala-se até no plural, galês. Porque, realmente, é uma produção que abrange o período de 1890 a 1930 e da qual o Brasil foi um grande comprador, se não me engano. Eu acho que, dificilmente, podemos dizer que não foi o maior, realmente foi o maior comprador fora da França, no nosso hemisfério sul. Não tivemos ninguém, nem a Argentina, nem mesmo a América do Norte, comprou tanto o galê quanto o Brasil e, sobretudo, o Rio de Janeiro. Então, é normal que a gente tenha interesse em cima daquilo que nós podemos encontrar, exemplos bonitos, exemplos que são, hoje, cobiçados pelo mundo inteiro. Dentro do nosso particular Rio de Janeiro, a gente tem a única cidade do mundo caracterizada num vaso intitulado, inclusive, você encontra a citação Rio de Janeiro, e, além do mais, de uma belíssima qualidade, de uma manufatura excelente, assinada a galê, e que, apresentando o Rio de Janeiro em várias, diversas cenas, colado, pedra da gávea, pão de açúcar, diversas formas, torna o Rio de Janeiro suigênio dentro do mercado de arte do Arnouveau, porque mostra a quem tivesse alguma dúvida que a cidade tinha uma importância cultural e também mercadológica, porque a manufatura galê jamais faria uma cidade que não fosse grande cliente dos seus vasos. Então, essa, acho que foi por aí que houve um interesse maior, não só meu, mas de diversas pessoas, de procurarem esses vasos galê, e, sobretudo, esses com paisagens do Rio de Janeiro, que são belos vasos. Esses vasos são, mais ou menos, de que época de galê? Nós podemos colocar do final do século até a primeira década, porque os do pão de açúcar, nós sabemos que o pão de açúcar ganha o teleférico, logo nos primeiros anos da década de 10, 10, 12, 1910, 1912, e, a partir daí, todas as representações do pão de açúcar incluem o bondinho, e esse bondinho não está nos trabalhos do galê. Então, essa, acho que é uma prova marcante de que eles foram feitos antes desse período, ou seja, no período áureo da produção de vasos do galê. E, acho que eu respondi a sua pergunta, não é? Obrigada, Márcio. A loja do Márcio Reuters é a Casa Objeto 1900, aqui no terceiro piso do Rio Design Center. A loja do Márcio Reuters, Obrigado.